Fala hackers, beleza? Qual que é uma novidade que eu vou estar trazendo aqui para o canal agora? A maioria dos vídeos eu vou estar fazendo em formato de live. Por que live? Eu quero ter uma... Eu quero estar mais conectado ao público que me assiste, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero aprender com vocês. Então, todas as palestras que eu fiz, eu vou estar começando a publicar no YouTube. Todos os vídeos, pelo menos a maioria, que eu quero trazer para o canal, eu quero trazer em formato de live. Então, eu tenho um conteúdo para explanar, vocês vão poder comentar na hora, como se realmente fosse uma palestra e não só apenas mais um vídeo do YouTuber. E outra, eu vou começar a trazer CTFs em tempo real. Por que o que eu fazia? Eu fazia uma CTF, tipo, gastava um tempo X local e a partir disso eu submetia o YouTube e o workthrough dela. Mas não, coisas estão mudando e vão mudar ainda para melhor aqui no canal. Eu estou terminando de desenvolver o site, que é onde eu vou estar postando todos os meus papers. Papers, para quem não sabe, é a maneira que eu utilizei para fazer a resolução de uma CTF. Então, vai ser vídeo, artigo, mas eu vou querer trazer esse modelo um pouco diferente aqui para a plataforma. Eu quero interagir com meus estritos e eu quero que vocês interagem comigo. Que é o que? A gente vai pegar uma CTF aleatória e, tipo, bora iniciar a CTF. Então, eu vou iniciar a live, vocês, tipo, vão começar a entrar e a gente vai começar a debater. Então, tipo, eu vou começar a fazer o processo de... Eu vou começar a fazer o processo da exploração. Vocês vão comentar, vocês vão me ajudar no processo de toda a exploração até da parte da... Vamos pegar a xeobásica, no caso, que seria o user, ou uma maneira de conectar a máquina. Até a gente chegar na parte de pegar o root e finalizar a CTF. Então, vai ser um processo de aprendizado gigantesco para todos nós. Porque, tipo, você aí do lado vai poder baixar a sua VM e a gente vai poder, tipo, jogar juntos. Então, a gente vai conversando e a gente vai fazendo a exploração da máquina. Então, eu espero que vocês gostem dessa ideia. E amanhã, às 8 horas, vai ser a nossa primeira live de CTF ao vivo. Então, conto com vocês, compartilhe com seus amigos, chame a galera que curte InfoSec e bora lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.